meu deus, meu deus fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? pessoal, mais um dia de pescaria hoje e hoje vamos fazer aquela pescaria e tanto pessoal por que? galera, venha só começamos a colocar um conteúdo de pescaria aqui no canal, Morando na Roça muita gente ficou na dúvida, certo? então, por hoje nós vamos estar tentando explicar um pouquinho para vocês porque mudou um pouco o conteúdo do canal Morando na Roça, mas também hoje também vai ser um dia muito importante por que? hoje eu vou tentar fazer diferente vamos tentar gravar o conteúdo de sobrevivência por que? hoje eu vou tentar passar o dia todo na beira do rio tentar passar e vou levar somente as varas a minha bolsa para trás aqui vamos tentar fritar um peixe na beira do rio o facão é a minha caixinha de pesca mas não estou levando nada mais somente mesmo uma farinha uma isca para pegar peixe nós vamos ir na fé para tentar pegar um peixe então se você é novo por aqui já se inscreve no nosso canal ativa o sino das notificações e deixa o like nesse vídeo para se merecer e hoje vamos tentar pegar o peixe vamos fritar um peixinho para vocês verem na beira da lagoa então um forte abraço fica com Deus uma área permitida para a gente dar uma pescadinha aqui então segue nós até no final do vídeo e eu vou descer ali ver se eu pego um peixe beleza? bom pessoal agora acabemos de chegar aqui na beira do rio e o que acontece? o sol está quente já está bem está bem cedo ainda acredito que eu der umas 8 horas agora e eu vou mostrar para vocês como é que é o terreno aqui nossa praia já está ali já lembrando nossa praia está tudo ali já vou apresentar para você minha praia que eu trouxe hoje mas aqui que eu estou pensando pessoal ali é o local segundo informações que ali está pegando uns piauzinhos está pegando uns lambari bacana ali diz que pega então o que acontece? a partir de agora o procedimento vai ser o seguinte como você está vendo que o terreno aqui está muito acidentado eu vou fazer o localzinho para nós instalar fogão a bolsa lá embaixo mas para isso pessoal eu vou estar fazendo o corte do barranco ali com um facão que eu trouxe tá? por isso que eu falei para vocês que é sobrevivência mesmo vai ser hoje vai ser bem sofrido eu não trouxe nada não me alimentei só tomei café da manhã esqueci até minha garrafa de café mas para isso nós vamos cortar com o facão primeiro ali agilizar o local agilizar o lugar do acampamento tá? para a gente ficar ali trouxe um pedacinho de lona porque se acaso chover a gente vai estar por aqui a gente não vai sair mas eu vou agilizar o local eu vou colocar o celular gravando ali para mim mostrar para vocês passo a passo e logo depois eu vou apresentar para vocês a traia porque depois a gente já vai pescar e assim por diante beleza? então faz o seguinte já se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e deixa o like se é assim merecer beleza? forte abraço bora lá bom pessoal a partir de agora vamos tentar planar essa parte aqui colocar planar bem planadinho esse ponto aqui porque aqui ó eu vou planar para colocar o fogão e aí depois que a gente planar aqui vou deixar essa varinha aqui tem outra ali qualquer coisa se vim chuva a gente só amarrar a vara ali trouxe umas cordinhas aí a gente amarrar a vara ali e coloca a lona né aí a gente senta por aqui então vamos lá colocar esse barranco aqui ó colocar esse barranco aqui para nós colocar o nosso fogão né porque daí o fogão fica plano né vocês estão entendendo né nós planando o lugar de colocar o fogão já está ótimo o lugarzinho de sentar certo tenta fazer bem certinho que daí quando for colocar o fogão o fogão fica plano aí que se a gente pega um peixe e a gente fritar o óleo não fica descaído do lugar né pessoal galera é o seguinte eu vou trabalhando aqui vou conversar com vocês quem está acompanhando o canal Morana Roça sabe que eu dou muitas dicas na área da suinicultura certo pessoal a área de porco a galera que suinicultou aí gosta muito a gente fez uma enquete pouco tempo agora no canal Morana Roça muitos anos eu queria abrir um canal de pescaria mas não teve jeito Deus falou que era para mim fazer canal para falar da área da suinicultura galinha né então a gente gosta de fazer nossos conteúdos a gente gosta de estar preparando nossos conteúdos de porco demais a conta ajudar os outros ajudar vocês na verdade né que está aí do outro lado mas a gente fica com aquele negócio na cabeça né ah eu queria colocar um videozinho de pescaria e tal né vocês estão vendo aí onde eu estou cortando então né então pessoal ficou sempre aquela vontade de a gente colocar uns videozinho de pescaria né aí eu peguei pouco tempo atrás agora fiz a enquete no canal sei quem viu aí vocês viu comenta aí embaixo quem viu a enquete pessoal quem é que gosta de video de pescaria ganhou 60% não 50% pescaria quem gosta de video de pescaria comenta sim 80% gosta de video de pescaria pessoal beleza aí eu peguei fiz a enquete assim também galera quem é que gosta quem é que quer ver pescaria aqui no canal Morana Roça ganhou também 60% 70% aí eu pensei poxa se estão gostando eu vou começar a colocar uns conteúdos de pescaria aqui no canal e aí eu sempre já como que eu sempre tive vontade de colocar esses conteúdos né eu falei agora eu vou colocar e aí pessoal a gente está colocando uns videos de pescaria do nosso estilo né aproveitando esse video aqui já quero pedir para você se inscrever você que gosta de video de pescaria inscreve no nosso canal aí galera outra coisa quero mandar um alô aí um abraço meus amigos casal WK o Arley e a Kess tá bom casal WK quem não for inscrito se inscreva lá vai lá conhecer o canalzinho desde lá tá bom e aí pessoal a gente conseguiu colocar esses conteúdos está colocando esses conteúdos aí então já peço para vocês não sair do canal pessoal só é uns conteúdos de pescaria que a gente está colocando a gente vai continuar com as nossas dicas na área da suinicultura certo então continua aí só um recadinho que eu queria passar para vocês beleza continua aí porque tem muita coisa boa aí na área da suinicultura pescaria tá vamos estar fazendo esses conteúdos aí para vocês olha aí agora eu vou lá pegar o fogão para nós colocar aqui vamos ver como é que vai ficar o que vocês acham ficou bom dá para ver daí essa varinha está atrapalhando para vocês verem olha aí pessoal cortei o barranco aqui cortei o barranco aqui vamos colocar o fogão aqui nossas coisinhas aqui olha aí ficou bom não ficou e ali nós vamos pescar beleza agora eu vou instalar vou colocar aqui o fogão mostrar para vocês o que eu trouxe aqui vem atrás beleza vamos lá desamarrar essa aqui primeiro nossa frigideira está aqui olha aí trouxe uma lona aqui aquela lona usou na pescaria lá é uma lona estreitinha lona que vai dar para cobrir o nosso fogão o fogão portátil está aqui galera quem está começando a pescaria esse fogão aqui é o fogão tá é o fogão galera vocês não tem ideia olha aí vamos colocar o nosso fogãozinho aqui certo está no jeito aqui já tem uma latinha ali dentro tem gás aqui tá farinha então depois pessoal dá uma calçada aí para o baixo trouxe aqui pessoal um óleo de comida também está aqui está aqui nessa sacola um óleo já usamos ele para dar uma salgada e não quis jogar fora salgado não pessoal um peixe mesmo trouxe aqui também um temperozinho vou agilizar tudo aqui pessoal para depois não ficar corrido isso aqui é um tempero para a gente temperar o peixe trouxe uma lata de milho verde para a gente tentar pegar um pial só esquentar mais mais uma lata de gás que eu falei para vocês aí isso aqui eu estou usando a gordura de boi e um pedaço de carne tá isso aqui para a gente isso aqui é fazer isso pessoal não usa para fitar não aí vai que não pega nada e aí mas eu falei para vocês que é xin de sobrevivência se não pegar nada eu vou ficar aqui até a tarde e vou fazer um desafio mas se Deus quiser em nome de Jesus a gente vai pegar um peixe que eu quero mostrar para vocês pessoal eu sinto que aqui parece que ficou meio ainda bem pendido ainda mas eu vou eu vou alinhar isso aqui com o braço de pau isso agora sim ficou bom beleza então eu vou colocar a traia do lado ali nosso alicate também e aqui pessoal nossa caixinha de peça de onzol menina está tudo aqui é isso aí pessoal pronto galera está tudo certo aqui já deixei atrás tudo do jeito aqui atrás o fogão está instalado pessoal veja só eu vou defender o almoço a gente vai ver se pega um peixinho para o almoço se Deus quiser né com vontade de Deus e aí depois pessoal eu vou estar organizando também vou dar uma pescadinha né mas pega depois eu vou agilizar a cobertura daqui do nosso acampamento por quê? porque pode vir uma chuva de repente e a gente correr e não conseguir cobrir então vai que a gente está a gente está fazendo almoço e aí acontece de estar de cair uma chuva rapidinho aí certo? pessoal é o seguinte vou falar hoje aqui sobre essa simulete aqui ó patrocínio pessoal patrocínio do meu amigo Diogo Diogo Pesca e Campo está zero bala vou extrair ele aqui hoje apesar que eu não sou muito de pescar de mulinete pesquei umas duas vezes só mas hoje eu vou tentar fazer uns lances aqui nessa lagoa pequena se ninguém arranchar isso aqui foi patrocínio tá do Diogo Pesca e Campo e Casa de Arma tá pessoal aqui em Buritiz se você é da região aqui de Buritiz Montenegro dá uma passadinha no Diogo Pesca e Campo e Casa de Arma tá arma registrada posse de arma aí você quer comprar tua arma pessoal lá tem mulinete tarrafa isca artificial boné camiseta tudo quanto é coisa que você procurar na linha de pesca e caça lá vocês vão achar lá no Diogo Pesca e Campo eu vou deixar o endereço aqui embaixo para vocês aí o Instagram do Diogo vai estar passando por aí beleza patrocínio oficial mulinetezinho aqui ó se eu não me engano pessoal é quatro rolamentos se eu não me engano aço não sei muitas coisas do mulinete não eu estou pegando agora a manha do negócio mas obrigado Diogo pelo patrocínio vamos lá ver se nós pegamos alguma coisa na varinha de bambu depois vamos estrear o mulinete pessoal beleza é isso aí vamos defender o almoço porque só está começando o dia e tem muita coisa para rolar ainda valeu Música 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 E aí 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 Coloquei um esquisinho de carne agora pessoal porque tá muito quietinho com milho, né? tô aqui um isquinho de carne agora pra me ver vai proceder vamos ver aqui, ó nossa corvinha lá pessoal, acho que eu vou jogar murinete aqui agora, hein, vou deixar a varenha de bambu e o murinete também, o que vocês acham? vou jogar, pessoal não, 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 não não, 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 não Olha que lugar maravilhoso. Olha que legal. Não, 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 não. Amém. 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 Isso é grande pessoal, isso é grande pessoal, isso é grande, isso é grande pessoal. Você já arrachou? Ah, não acredito Ah, não acredito Não acredito, pessoal Não acredito, meu amor, ó Não acredito É só um pouquinho Soltou, pessoal Ah, não acredito 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 Só debaixo dessa lagoa tá tudo suja, cheio de galhada Então acho que eu não vou ficar jogando bolete com essa beirada aqui de jeito maneiro Tchau Pessoal o negócio é o seguinte, tentei com carne, milho verde, o milho verde na verdade né Tentei de todas as formas, já mudei de lugar três vezes E essa lagoa deixou a desejar Já estou em outro canto aqui já, ó, pra vocês verem Outro lado aqui da lagoa Vale de bambu, já tentei jogar o molete lá, mas tá muito sujo E já tá formando um tempo ali já Então o que acontece? Já quase onze horas, e aí igual eu falei pra vocês, eu não trouxe nada pra comer Vim na esperança de pegar um peixe E vamos ficar por aqui, vamos ver o que vai dar Tá vindo um tempo de chuva ali, agora eu vou sair daqui e vou pra lá pro acampamento Lá na nossa cozinha Ver o que eu posso fazer, armar uma lona lá e ficar quieto lá porque se chover tem que se abrigar E com fome ainda, porque até agora tem nada Vamos voltar pra lá, beleza? É... A gente não mostra só pegando peixe Mas a gente quer mostrar também a realidade Porque pescador que é pescador é aquele que vai pro rio E chega lá, se não pegar o peixe Se ele levar alguma coisa pra comer, tudo bem Mas hoje eu mostrei pra você, é o contrário Tá bom? Não trouxe nada, trouxe uma farinha lá só Até que daria pra fazer uma... Uma farofa, né? Pura, né? Mas a meta é pegar o peixe Também a gente fritar e mostrar pra vocês, beleza? Então vamos voltar pro acampamento que o tempo tá formado Vou mostrar o tempo pra vocês Ó, igual eu falei pra vocês, aí O tempo tá formado Tava do outro lado da lagoa Nosso acampamento tá lá Pra lá já tá chovendo Lá naquela serra lá tá chovendo Lá também já tá chovendo Vamos se abrigar, né? Vamos ali ver o que dá pra fazer Beleza? E aqui, pessoal Vamos fazer o seguinte Nosso minuto já tá recolhido ali, ó Certo? E aí eu vejo o que eu vou fazer, pessoal Deixa essa vara quieta aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou... Nessa vara aqui Vou colocar um pau aqui Vou colocar uma lona Pra fechar de um lado ou do outro Nosso acampamento Recolher aqui o munilês pra cima Ficar falando esticadinha Pra gente ver o que vai dar pra fazer E aí a gente tudo se molha, certo? Ali, ó Tudo dá esperança Vamos ver o que vai dar Tá feito ali, ó Se chover Se chover Não ficou bem feitinha não Mas dá pra fazer Começou a chover Começou a chover Começou a dar uns pinhos já Bem grosso já Já Estiquei a lona aqui já, ó Tá vendo? Estiquei a lona aqui Nosso acampamento Coloquei a bolsa Coloquei a bolsa pra não molhar Vamos ver se não vai molhar Só um pedacinho de lona É... Olha aí, ó Deixei a vara armada ali Tentei de todas as formas Tem mais duas horas Mas tá aqui já Já tentei jogar o abonete Não vai de jeito, mano Essa lagoa tá muito suja Aí a boia tá ali Começou a chover E vamos ficar por aqui, pessoal Vamos esperar Agora eu acredito Que vai ser meio dia já também E... Vamos ver o que vai dar, né? Estamos aqui preparados Se não pegar nada Deus abençoe Se não pegar nada Deus abençoar também, né? Se não pegar nada Se não é pra nós pegar os peixes, né? Então vamos aguardar mais um pouco Olha aí Tudo no jeito que já Parando aqui esperando o peixinho Se eu tivesse com a GoPro Vocês iam ver Agora que você tenta fisgar Você bate pra fisgar o peixe Olha lá, ó, ó Nada Aí com o celular é muito ruim, galera Esse tripé ali tá meio caindo o celular, hein? Ó, ó Nada Tá vendo? Já roubou a isca, ó Vocês tem uma ideia? Vai falar assim Ah, aí não tem peixe Não, tem peixe O negócio não tá pegando, não Tá vendo? Aí eu tenho que desligar Desligar pra mostrar pra vocês Ó a boinha vermelha, ó Nada Olha os patos passando, galera Olha pra lá, mas que tá? Ó, ó Nada, 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 nada Vamos ver, vamos ficar na fé, né? Quem sabe O molinete tá encostado aqui Não tem como jogar Enganchei ele ali Abriu até um pouco o anzol Já deixei de lado Só não adianta O molinete é no lugar aberto Lugar assim, ó É bobeira você mexer com o molinete Só quem for gostando desse vídeo Inscreve no canal Deixa like aí Se nós pegar, pessoal Vou ter a honra de mostrar pra vocês Fritar ele aqui, tá? Costuma dar uns bagres Depois da chuva, né? Vamos ver Ó, ó Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boinha Nada É, pessoal Agora parece que vai engrossar Olha aí Vou armar aqui E deixar aqui, tá, pessoal? Meu Deus Meu Deus Pessoal do céu Meu Deus Rapaz Pessoal, pensa no relâmpago que deu ali agora Rapaz, clareou tudo assim dentro d'água Meu Deus Rapaz do céu Pessoal, eu tô debaixo de umas árvores aqui ainda Jesus Jesus amado Meu Deus Pessoal, eu já guardei umas coisas aqui já Só que eu tenho medo de relâmpago Você não tem ideia Olha aí as árvores aí, ó Tá vendo? Tem um coqueiro ali que puxa muito raio, meus irmãos Beira de rio não se brinca, gente Beira de rio não se brinca Deixei a vara lá e saí correndo pra cá Meu Deus Pessoal Deu um risco Um risco dentro d'água Não bateu até sede Nossa varinha tá lá na água, lá Pessoal Pessoal, se relampiar demais Aí Nós dançamos, tá? Essa lona aqui é super pequena Vou ter que comprar uma lona grande Dá pra escutar, pessoal? Ó Pessoal Uma vez Pessoal Seguinte Eu estive pensando aqui Já que a gente está aqui Na beira do rio Não poderia deixar Pra ficar muito chato esse vídeo Se a gente não fritar nada aqui Eu trouxe um braço de gordura Pra não cortar fazer isca, certo? Só que como que a gente não tá pegando nada Tá chovendo Não vou ficar com a cara pra cima aqui Vou usar esse pedaço de gordura Pra ver o que vai dar Queimar um pouco essa gordura Jogar essa farinha dentro O que vocês acham? Já é uma e pouco já Uma e meia A forma bateu Nós vamos usar O cartucho que nós temos É fazer isca Já que não tá dando nada Pessoal Belisca Puxa Vai, 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 vai Mas você tenta fisgar Não vai de jeito nenhum Só que eu vou usar o três vezes já Então eu vou deixar tudo de jeito aqui E vou mostrar pra vocês Vamos fazer um frito igual a gordura aqui Jogar uma farinha que eu trouxe E vão passar sem peixe Beleza? Então vamos lá Nossa água tá quase toda aqui Porque não usei A gente não comeu nada Vou deixar do lado de cá Estão escutando a truvoada pessoal Vou tirar esse Virar esse fogão aqui Um pouquinho de gás aqui dentro Qualquer coisa nós troca aqui Vou acabar de usar esse gás Vou lá colocar uma isca ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Tá lindo Opa Agora eu vou rolar O lugar está na rapa pessoal Essa latinha Eu vou trocar ela já Aí vamos Um pedacinho de gordura aqui Vocês viram que eu não estou mentindo A raiz E a gordura está aqui Tá vendo? Olha aqui Tá vendo? Vou jogar essa gordura O fome não fica não Vocês acham assim que o fome? Quem fica com fome aqui? Cabelo do rio Ô Tampinho Não é para você ter que cair não Tampinho Peixe não tem não Mas dá gordura para nós comer Não tem não Não tem não Não tem não E fez a Opa vou pegar aqui uma colher aqui eu vou pegar aqui e se parta aqui e Foguinho tá na rapa Vou pegar uma Vou pegar outra Outra lata aqui Vou dar uma cortada As pedaços de gordura Fica melhor Deixa acabar essa Essa gordura com ele Pra nós trocar Deixa acabar esse gás com ele Pra nós trocar Essa gás É bom demais gente Pra quem sabe Fazer isso aqui ó Pra quem sabe Isso aqui Isso aqui é a melhor coisa do mundo Tá Na beira do rio Isso aqui é uma gordura de boa gente Isso aqui era isso Que eu tava trazendo Pra fazer isso Peguei lá e trouxe Vou abertar as gorduras Aí nós fazemos a farofinha Tá bom? Tá acabando Tá na rata Vou pegar um palitinho aqui Pra não fazer um espeto Vai espetar essa gordura Porque ela tá A faca Isso só é uma faca Ó Ó Haha moleque Que doido Essa gordura É muito quente Deixa ela ficar por conta Tem que ter que falar Pra derramar Isso Latina Já acabou Vou tirar a gordura Aqui agora Cortar na pedra Assim que é melhor Fritar né gente Dando por cima Igual Aí ó Assim é melhor Aí eu vou Jogar uma farinha Por cima E Tá quieto Agora eu vou ficar com fome Se estudar Aí eu fico mais um tempinho Aqui com vocês Quem sabe Essa gordura Fica desse jeito Que o peixe Pega melhor Tô caçando A minha boia ali Minha boia tá afundada Será que tem o peixe Não as olhos Gente Isso aqui Isso aí vai dar um gosto Na verdade Na farofa né Eu vou comer isso Não Isso que faz mal Isso aqui era bom Pessoar mandioca Aí tudo bem Pronto Vou trocar esse refio Aqui agora Aí eu dou uma fitada Boa nela Opa Tá boa gente Vou trocar aqui Agora sim Agora pegou legal Vou jogar isso aqui Vou dar uma olhada Naquela boia ali Que a boia afundou Vocês viram A boia deu afundada Ali gente Pera vou pagar aqui Que já tá saindo fumaça Já Desliguei aqui já Esse restinho Que tá quente Acaba de chegar Pra dar um gosto Vou jogar uma gordurinha Aqui ó Farinha Esse prato Não tinha nada Lá não Gente Vou olhar agora Naquela boia lá Não tinha nada Aqui até lá Pessoal lembrando Essa é uma lagoa particular Mas aqui tipo assim Vem quando Vem maçã de gente Aqui Aí eu acho Pode ser que Esse fechamento Tá meio espantado Já também Aí nós estamos querendo Pescar um estucunaré Se eu soube Depois que acabar Piracema Vamos pegar um estucunarézinho Olha aqui ó Aí agora nós vamos pegar Um gostinho da gordura Certo Olha aqui ó Opa Saiu água dentro Pra dar uma farofinha Pra nós comer Pra nós não ficar com fome Peixe que é bom não Essa é a vantagem pessoal Você perde o rio Aí você Um fogãozinho Nesse que você se gira Eu não sei Se fosse um fogão Além Como é que eu ia fazer Correto Tem que dar um gostinho Na gordura A farofa Que você vai comer Ó Vamos Vamos Tchau Então, vamos lá. Vamos lá. Pessoal, se falta só agora a pimenta, né? Pessoal, agora aqui faltou a pimenta, né? Eu falei para vocês que não ia comer a gordura, mas está gostosa, pessoal. Isso aqui é bom demais, gente, ó. Então, na beira da água, não peguei nenhum peixe. Fomei uma gordura aqui, era para ser isca. Jogar uma farinhazinha em cima, debaixo de chuva. Segundo vídeo de pescaria no nosso canal com chuva. Um lugar muito descido aqui, está muito liso. E vou finalizar esse vídeo para vocês aqui, para não estar muito grande. Hoje, uma frase que eu vou falar aqui, vou tirar a cabeça aqui, mas eu acho muito preciso de eu rir. Temos que ter mais amor à natureza, né? Agradecer muito a Deus por dar esse privilégio para a gente fazer isso aqui. Eu sei que tem muita gente que mora na cidade grande, que tem vontade de fazer o que eu estou fazendo aqui. E não pode fazer porque, às vezes, o dia a dia, o trabalho, né? Corre, corre. Família. Impede um pouco de fazer isso aqui. Você estava esquecendo do milho verde, pessoal. Então, pessoal, o que acontece? Impede muito de estar fazendo isso aqui. Olha aí que beleza, olha que banquete, ó. Farinha, farofa com gordura e milho verde. Então, pessoal, o que acontece? Tem muitas pessoas que têm vontade de fazer isso e não podem fazer. Então, pessoal, dê uma chance de vocês fazerem, que vocês gostam. Aproveitem, contem vida. Porque essa pandemia, depois dessa pandemia, essa pandemia provou que a gente tem que se unir. E o canal Morando na Roça vai estar, de enquanto, colocando esses conteúdos de pescaria. Se você gosta desses conteúdos, já deixa like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vou finalizando esse vídeo aqui. Tentei pegar um peixe para vocês aqui, para fritar, mas não deu certo. Mas acho que tem uma gordura aqui. E estou muito com medo de ficar aqui debaixo dessas árvores. Está chovendo ainda, está relampiando. E vou finalizando o vídeo por aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilhe aí, tá? Amo o próximo. Amo a natureza. Respeite a natureza. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Próximo vídeo para vocês. Em breve, em breve. Aí sim vai sair peixe. Se Deus quiser. Forte abraço. Fica com Deus, que é a melhor companhia. Valeu! Fica com Deus, que é a melhor companhia. Fica com Deus, que é a melhor companhia.